E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando é o Patife? E você que é das antigas, talvez tenha acompanhado este jogo maravilhoso Mario Maker aqui no canal, só que esse é diferente, esse é o Mario Maker 2. Estamos aqui trazendo este vídeo para o YouTube com conteúdo de Mario Maker, eu estou muito feliz e posso dizer que sou profissional nesse jogo. Os Marios que eles estão usando aqui, seja o Mario 3D World, o Mario Bros. 3, o Super Mario World, são Marios que eu joguei muito na minha vida, então eu estou apaixonado por esse jogo, né? E da minha lista de mapas que eu já passei, isso aqui é a lista de mapas que eu já passei, aqui está o meu mapa, o meu top mapa de ontem da live que rolou, olha só esse mapa. 350 mil pessoas jogaram, 1.500 passaram, 0,51% das pessoas passaram desse mapa e eu passei isso em live. É o seguinte, o conteúdo aqui do canal e o conteúdo das lives do Facebook vai ser completamente diferente, eu não vou pegar a coisa da live e colocar aqui, então se você quiser ver os mapas que eu estou jogando na live, não esquece de me seguir lá no Facebook, o link está aí no topo da descrição e eu faço live todos os dias, a partir das 15 horas e todas as noites, tem o Madrigind a partir das 11 horas da noite, certo? Então, eu joguei esse monte de mapa aqui ontem, na live, tá? E eu passei deles, então assim... Estamos jogando fino, Jóis! Estamos jogando fino! E para o vídeo de hoje eu vou... A gente vai chutar aqui, né? A gente vai filtrar, né? Eu acho que a gente tem que colocar... Como é que eu tinha aprendido a filtrar ontem? Mas eu já esqueci. Tem que vir em Curses, certo? Aí a gente vai em Popular Curses. Como é que faz isso? Ah, não. Detail é de Search. É aqui, ó. Vem na busca detalhada e na busca detalhada a gente busca pelos Super Experts. E aí a gente coloca pelo Popularidade, ou seja, os mapas mais populares a gente busca e vê os que a gente fez. Por exemplo, eu fiz esse Collapsing Cavern ontem em live também, que tem 1.7%. Teria o nível de conclusão, né? O número de pessoas que concluíram. Então assim, a gente está nervoso no joguinho, né? O problema é... Ah, tá ali, Marcos, que eu já fiz, né? Tem uma bandeirinha ali no que eu já fiz. 20 seconds of speedrun. Eu adoro esses mapinhas. 0.9, 26%. Esse é pauleira. Mais uma speedrun de 20 segundinhos. Então é o que a gente vai fazer hoje. Vamos ver se a gente está nervoso. O Super Mario World é o meu Mario favorito de todos os tempos. Então eu acho que vai dar bom. Ah, sim. Ele é o meu Mario favorito, mas não é o que eu jogo... Cara, eu fiz uma cagada gigante. Pera aí. Gigante, gigante. Por quê? Eu não coloquei... Eu estou jogando na placa de captura, né? Que é o que vocês enxergam aí. Ok, aqui eu não entendi. Ah, entendi sim. Como eu não entendi? Pera aí. Ó. Ah, sim, mano. Esse jogo está... Ué? Eu errei o chute. Vocês estão prontos para sofrer? Porque quem assistiu o Mario Maker lá atrás? Lembra que sofrer a gente sempre sofreu, mas... Ah, ali eu não sabia o que eu tinha que fazer. Ali eu não entendi mesmo, gente. Ali eu não entendi. Ali eu não entendi. O finalzinho ali está confuso. Mas assim, né... Ai, meu Deus! É bom que a gente vai otimizando técnicas de pula e de arremesso. Então... Inclusive está usando muito nesses primeiros mapas aí do jogo. Está estranho? Não está estranho esse mapa? Por que não está indo? Não, não é possível. Será que eu tenho que... Eu acho que eu tenho que dar dois saltinhos ali. Será que é isso? Tem hora que eu trolo. Ok. Eu estou trolando. Eu estou trolando. Acabou. Ó, eu joguei aqui. Certo. Aí pulou aqui, ó. Certo. Isso aqui eu não estou entendendo, não. Eu acho que eu estou errando ali o botãozinho. Eu acho que os primeiros eu não preciso dar tanto impulso. Mas naquele último eu preciso dar impulso. Ah, se eu solto o botão de giro, ele pega menos impulso. Talvez apertando o botão de salto... Acho que eu preciso dar uma freadinha para aquele bicho abaixar um pouquinho mais. Mas na hora eu vou subir ali. Então, mas e aí? Como é que eu vou chegar ali em cima, será, né? Eu estou na dúvida, gente. Ok. Gente, a gente escolheu logo de cara um mapa impossível, né? Não, eu não posso ter que parar ali. Eu, de alguma maneira, eu tenho que acertar o meu swing para bater naquele... Mano, eu peguei um mapa muito difícil logo de cara, né, velho? Eu sou imbecil, mano. Mas é isso que a gente gosta. A gente gosta de passar raivinha em você. O que você gosta? Ah, lembrando-se, vocês podem sempre me mandar no campo dos comentários desafios. E falando em desafio... Plan de desafio... Eu acho que o vídeo que deve sair de desafio lá no mapa... Lá no start... Pra quem não sabe, eu estou fazendo os desafios semanais lá no start... Vai ser de Mario Maker 2, que é o... Que é o lançamento da semana, certo? Então eu espero vocês lá. Mas para de pausar, Pati, você é burro. Ó. Tuplaque. Tuplaque. Não vai. Esse salto não vai. E o pior é que dali pra frente eu não sei o que fazer. Isso tá me deixando maluco. Foi. 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 Cara, eu tô errando O primeiro salto, só pode ser isso Eu tô pulando antes O primeiro salto que eu digo é o que eu tô indo pros Eita Eita, ok, a gente conseguiu Ai, eu tenho que pular e jogar aquele casco pra trás Ok, realmente o que eu tava errando era o primeiro salto ali Ai, ali eu não pulo, velho Eu só caio, viro pra trás e jogo o casco Mano, ele já avançou de etapa, isso tá difícil Ai, tá aí, trolei Tem mais um casco ali embaixo, velho E assim, mano, é errando E não desistindo que a gente conclui todos os desafios Nesse jogo maravilhoso que é Mario Maker 9 Ali eu tenho que pular mais na pontinha Olha, a cada 100 pessoas que fazem esse desafio Nenhuma consegue Vocês tem que colocar 101 pessoas pra uma conseguir Então assim A gente atacou uma aqui Se superaram Errei Mais na pontinha Mais na pontinha Mano, toda hora você morre em algum lugar diferente Mano, é muito difícil Ainda falta 9 segundos Eu tô no metade do mapa, velho Eu tô exatamente na metade do mapa Metade do mapa Tanta gente que morreu naquele ponto Metade do mapa Agora eu sei quando eu erro de antecedência, parça Tá foda, tá foda Ah, meu Deus Ok Eu acho que esse primeiro vídeo de Mario Maker Eu já Eu já me provoquei pra ser o último logo, né Porque ele já É uma porrada Eu acho que você vai errar aquele primeiro ali, velho Ali o bagulho fodeu Ó Bom Aí esse aqui, ó Eu tô errando um bagulho besta Eu tô errando uma coisa besta Tentar jogar no analógico Tô jogando no direcional Tentar jogar um pouquinho no analógico Vai melhorar, quer ver, ó Ok Eu devia ter colocado um contador de falhas aqui, né? Ah, tudo bem Oi, beleza Concentra, patifinho Ai, esqueci de jogar Aquele ali pra cima Eu esqueci de jogar Aquele ali pra cima Eu tinha que jogar É foda É na hora do jogar pra esquerda Eu tô jogando pra cima, velho É o jibre do Ronaldinho Ah, mano Mas não tem salto Não tem o salto que execute aquele salto Eu preciso fazer um teste Peraí Péssima ideia Vamos lá Ok, gente Temos um problema Houston We have a problem Ok Ok Ó Obá Obá Agora foi Não foi Tinha que ser mais na pontinha Mais na pontinha, jovens Ok Esse talvez seja o mapa mais difícil que eu jogar até agora Sabe aquele 0,5% que eu falei? Ele era mais fácil do que esse É Ou não Ele era bem difícil também Eu fiquei muito tempo nele Já foi Agora acertei Vambora Ai, é na hora de viradinha A viradinha ali tá me matando, velho Quando eu pulo e jogo esse casco pra baixo A minha vontade é de chorar Assim, a vontade de chorar é real Ok Respira Pá, foi Beleza Aqui foi Aqui é muito difícil Mas aqui Era a reta final, jovens Era a reta final Ele bateu a cabeça aqui Um pouquinho Vou começar a dar start over Pra eu passar menos raiva Não tenho que escutar essa musiquinha Respira 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 Ó Com calma, hein Falando seus dedinhos Vambora Esse aqui é o que mais me irrita Esse aqui me irrita muito Esse negócio de não jogar pastinha Me irrita muito Acertei Acertei, parça Acertei, parça Ai, ele tem que ir devagarzinho Mano, e como é que eu vou bater Ah, já sei Já entendi Eu também já entendi Ele é cabeçadinhas Acertei Ah, eu errei Eu tô aqui como? Apertando com firmeza Com o respeito O peito Não Vambora Vai dar Eu acredito em mim Eu acredito no poder do Mario Ele joga pra cima Quando é pra jogar pra trás Ele joga pra cima Meu amigo Meu amigo Paticinho Isso, meu garoto Vambora Eu me empolguei tanto com o começo da série Que eu esqueço do fim Esse é difícil demais Vambora Ah, ele é muito longe do que vai Chegamos longe Chegamos Foi a vez que ele chegou mais longe Não, ele é muito longe do que vai jogar Não, ele é muito longe do que vai jogar É 20 segundos Quantos minutos você passa em um mapa de 20 segundos no Mario Maker? O suficiente O suficiente, patinho O suficiente Patinho Oh, ele é muito longe do que vai jogar Como que a pessoa fez 017 8.16? Eu não sei, jovens Mas eu gostei muito deste mapa Gostei, gostei mesmo Esse é o Curse ID Foi muito legal Se você gostou, deixa o seu like Eu espero você aqui no próximo vídeo de Super Mario World E aí fica a pergunta Agora é a hora de vocês me ajudarem a montar esse conteúdo Que eu quero que tenha direto aqui no canal Quanto tempo, quantos mapas Esse foi muito difícil Mas ó, mano, a gente desceu Já tem um aqui, 0.84% A gente desceu um 0.78% A gente desceu Já tem um 0.7% 1.55% É só mapa treta E se vocês quiserem ver o sofrendo Deixa o like aí Inscreve no canal que o bagulho é louco Tamo junto ou não tamo junto? Tamo velho junto Um beijo, até a próxima É nóis, se inscreve aí Porque tem muito mais Mario Maker Junto saiu E aí E aí E aí